Pessoal, bom dia! Pessoal, estou postando esse vídeo aqui para mostrar a vocês o respeito que o poder público municipal tem com o bairro Alto da Aliança. Aqui é a entrada do bairro na avenida Irmã Dulce, a qual é uma avenida que dá acesso a outros bairros, a BIA 210. E hoje estamos passando por essa dificuldade, é lixo na entrada do bairro, esses entulhos que vocês estão vendo aí amigos, é uma parte da limpeza do canal que fez há algum tempo e não tiveram coragem de tirar esse material, e essa outra é do canal de treino que ele fez para o processo do trabalho que vai ser feito aqui no canal. Então, eu quero pedir ao poder público que retire esse lixo, que veja a situação dessa avenida, veja a situação da entrada dessa comunidade. E peço também, encarecido, ao nosso grande amigo vereador Domingão da Aliança e o ex-vereador... É, vamos tratar como ex-vereador, que hoje é secretário, então por enquanto é ex-vereador Tiano, que também reside aqui no bairro, mas bem próximo a essa situação, que sente que os órgãos responsáveis, para que possam tomar providência sobre isso aqui. Que não é possível que a entrada de um bairro tão importante, de uma avenida tão importante, venha passar por tanto constrangimento, com tanta sujeira, e o poder público não está fazendo de conta que não vê. E os outros vereadores também, que nós temos o conhecimento que vereador não é de um bairro, é vereador de uma cidade toda. E bem aqui, próximo à Câmara Municipal, acredito que todos eles tenham visto esse problema, acredito que todos eles tenham esse conhecimento. Então fica aqui um apelo, ou um pedido, do presidente da Associação de Moradores do Alto da Aliança, para que seja feita essa retirada desse material, que venha limpar essa, pelo menos a entrada da nossa comunidade, já que a incompetência é pouca de limpar o bairro todo, tudo bem, até eu entendo, mas pelo menos a entrada da comunidade, venham tirar esses entulhos, por gentileza, ok? Um abraço e um bom dia a todos. Obrigado.